E a Alita, pra gente, fez até uma faculdade por causa do funk, né? Realmente era possível sonhar com algo a mais do que o que era proposto pra gente, né? Então, através do funk, me deu essa oportunidade de galgar outros sonhos. Um deles, que eu tinha desde muito novo, era fazer uma faculdade, uma graduação, né? E por conta do funk, não só eu, eu, minha esposa, meus filhos, hoje nós temos a nossa maior riqueza, que eu sempre brinco, falo, ensino aí, né? Que o sucesso passa, o jogo passa, mas a única coisa que a gente não pode perder, não chega na gente, é o conhecimento.